Estamos aqui pra falar daquele cara ali, Daniele Daquele cara ali Você vai ter visto o vídeo e vai ter falado Gabriel, mais um dia, mais uma surtada, mais uma pirada Pra quê? Pra quê? Me diz pra quê ser um cara normal, centrado Não, eu vou esperar aqui sair algo contra concreto Não dá, não dá Mas a gente tem que pirar, a gente tem que surtar Tem que ser um pouco feliz, sonhar um pouco, sabe? Porque tá tudo desgraçado, tá sendo horrível A gente tem que sonhar Tem que sonhar Me ajuda a sonhar, me dando um like, se inscrevendo no canal Porque vamos falar aqui que sim O Homem-Aranha vai ser o líder dos Vingadores Você é o líder dos Vingadores? Não, não sou não Se os aliens voltarem, o que vai fazer? Alguém tem alguma pergunta da vizinhança? Porque eu penso assim, cara O Homem-Aranha consegue ser líder tranquilo dos Vingadores Porque você para e pensa Pô, em Aranha Verso, que a gente tava vendo lá na Telecine Que tem lá na Telecine o Aranha Verso, cara Que você pode lá tá aproveitando esse filmão Não só ele, como o Logan, vários outros filmes Várias franquias do cinema Você vai pensar Mas Gabriel, como é que eu vou fazer isso, Gabriel? A Telecine tá aí pra te dar 60 dias grátis Pra você assinar lá e aproveitar a Telecine No maior estilo possível 60 dias Ninguém te dá isso Ninguém Só eu e a Telecine Então, usa o nosso link Vai tá na descrição Aproveita 2 mil filmes É filme pra caramba É, você vai ter que assistir até cagando Ou seja, vai lá Pega o nosso link Aproveita a Telecine Assiste Aranha Verso Porque em Aranha Verso O Homem-Aranha O Peter Parker Mesmo zoado com a vida caindo aos pedaços Ele conseguiu liderar todos os Homem-Aranhas ali Ele conseguiu instruir o Miles Morales Foi errado A gente ensinou direitinho Eu não ensinei nada Você é muito menos Porque vamos com calma Vamos respirar aqui um pouco E chegar e começar a fazer Ligar os pontos Quem era membro dos Vingadores? De fato Igual o Tony Stark chegou lá no Peter Parker Falou Parabéns Você é um Vingador agora Tá legal garoto É um Vingador agora Quem é? Quem é? Vamos lá Bucky não é Bucky não é Nunca nem foi Aí você vai pensar Beleza Fente ser escarate É um Vingador Gavião Arqueiro Se aposentou Não é mais um Vingador Aí temos Viúva Negra Aí temos a Viúva Negra Que morreu Não é mais um Vingador Temos a Capitã Margo Que não é um Vingador também Na verdade Não sei se o Tony Stark Chamou ela para os Vingadores Porque ele falou assim Ela aqui é nova É um sangue novo Que a gente precisa Então acho que ela é um Vingador Não, não, não Isso tem que ficar claro Ela é ótima a propósito Precisamos de você É sangue novo Somos mulas cansadas Não tenho nada Zero zip Nada Nada disso Doutor Estranho Não é um Vingador Não é Passou dos limites Nessa cidade Nesse planeta Temos ali O Máquina de Combate Que é um Vingador Falcão Que é um Vingador Temos o próprio Professor Hulk Que é um Vingador E o Capitão América Que virou velho E não vai ser mais Vingador Exatamente Aí o Tony Stark Morreu também E o Homem-Aranha Não preciso ficar falando aqui Senão vou passar 30 minutos Falando de quem é E quem não é Beleza Ah, os Guardiões da Galáxia Não são Vingadores O Thor é Foi de vocês Que o Thor falou pra gente Conhecem o Thor? Aham Um cara alto Não tão lindo Que a gente resgatou Só que aqui tem um problema Quem é que vai ser o líder dos Vingadores Aqui agora na Terra? Porque eu tô falando o seguinte Capitão Marvel Meteu o pé Doutor Estranho Tem o problema dele E não é um Vingador Vem cá Qual é o seu trabalho Além de fazer animais Com balões Proteger sua realidade Seu boção Além de ser escarlate Ela não tem um psicológico muito bom Pra liderar uma equipe Porque Problemas internos dela Já são muito pesados Perder o irmão Perder o cara que amou Por um maluco roxo Que chegou do espaço Porque não é da personalidade dela Também liderar Não é Não é Eu não vejo ela falando assim Você roubou tudo de mim Máquina de combate Bem Também não é meio que um Vingador Ali em tempo integral Porque ele também é Meio que ao mesmo tempo Do exército e do governo Apesar de que no último filme Ele meio que largou mão Já largou mão né Então é uma interrogação O que ele vai acabar fazendo A partir dali em diante Capitão América velho Aposentado Eu não vejo aquele cara ali Sendo um líder dos Vingadores Talvez o presidente Dos Estados Unidos agora Não Não Acho que eu não quero não O Buck e o Falcão Na série deles vai mostrar Que os caras estão Metendo o pé ali do governo Porque querendo ou não O Buck e o Falcão São foragidos E já não são mais Membros dos Vingadores Desde Guerra Civil Então quem sobrou Foi o Professor Hulk E o Homem-Aranha Só sobrou os dois Você consegue entender Daniel O problema que tá aqui Porque se for pegar lá O time do Tony Stark Tava lá o Visão Morreu O Pantera Negra Não é um Vingador É o Rei de Wakanda Viva Negra Morreu Só tem lá o Homem-Aranha Como se sente assumindo O papel do Tony Stark É uma grande responsabilidade É É que os Vingadores São aquele grupo Que vai lidar Com os problemas em Nova York Exatamente Quando o problema é pequeno Igual a Capitão Marvel falou Só me chame Quando eu precisar Realmente Você vai morrer Eu chego aqui Vai ser realmente Ela e o Doutor Estranho São tipo isso Oi eu sou Peter Parker Oi Peter Parker Tem alguma coisa pra mim? Aí você vai pensar Daí você pensa assim Pô teve o Homem-Aranha 2 Aí você perguntou Mas cara Por que a galera Tá enchendo tanto o saco Do Peter Parker Pra ele ser o líder Dos Vingadores E o Homem-De-Ferro Porque só sobrou ele Foi o Professor Hulk Exatamente Não sobrou mais ninguém Porque todo outro resto Tá sendo foragido Sendo caçado pelo governo Porque é bandido agora Os Vingadores Que aceitaram Os termos de Sokovia Foi o Tony Stark E o Homem-Aranha Que não saiu correndo Cadê o Thor? Fora do mundo Tá bom E o Doutor Estranho? Indisponível Capitão Marvel Não diga o nome dela Senhor eu queria ajudar mesmo Mas se minha tia descobre Que eu larguei a viagem da turma Ela me mata O Hulk não tava nem na Terra Naquele momento Ou seja O Hulk é um Vingador Mas ao mesmo tempo Não sei o que tava fazendo Na Terra naquele momento Talvez fazendo umas missões ali Básicas e tal Ajudando a galera Virou brother E também no FA2 Do Bruce liderar Ele gosta mais De ficar trabalhando Na parte backstage Porque ele nunca gostou De sair na porrada Nem como o Professor Hulk Ele gostou Então ainda mais agora Com o braço ferrado Ele com certeza Vai ficar na base dos Vingadores Ajudando a galera Com equipamento E tudo mais Reagem no tempo Ah eu acho que essa Foi uma bela vitória Só sobrou quem? Exatamente Agora temos uma equipe De um membro Um membro Dois né Dois Mas em campo é um É o Homem-Aranha É basicamente o Hulk Controlando o Homem-Aranha Lá com a lado do Ned E o Homem-Aranha lá Se virando sozinho Essa é a equipe dos Vingadores Nesse exato momento O Homem-Aranha É o único membro Dos Vingadores na Terra Cuidando de tudo Ele vai ter Que criar uma nova equipe Ali Pra cuidar Não que talvez Ele vai ter que criar Uma equipe de volta No começo Então quem que ele buscaria? A Vespa O Homem-Formiga É Não sei se eles aceitariam Ser liderados Por um garoto Exatamente Talvez fazer parte Da equipe dos Vingadores Aceitariam Ser liderado Pelo Homem-Aranha Já é outros 500 Ah e uma coisa Muito importante Pra falar Que eles seriam Muito bom líder Porque ele tem Muitas sacadas De estratégia De batalha Exatamente Se for pra pensar Lá em Guerra Civil Quem é que teve ideia Daniele? O Homem-Aranha Duas vezes ainda Quem que estava ao lado dele? O Tony Stark O Homem-Aranha Foi mais inteligente Na hora do Vamos ver Que o próprio Tony Stark Vai meio que substituir O Capitão América Nessa parte De estratégia De estratégia Exatamente Por mais que ele seja Um garoto Jovem e tudo mais Ele tem muita boa Estratégia de batalha Mas você vai falar Mas Gabriel Foi sorte Meu amigo Não foi Não é sorte Se é só uma vez Lá Quem derrotou o face de Abon De quem foi ideia Homem-Aranha Ele tá lá embaixo Qual é seu plano? Deixa eu ver aqui Não Ah ok Já viu aquele filme Antigão Aliens E uma coisa ainda Ele não dá apenas A estratégia perfeita Pra derrotar os caras Como ele dá uma estratégia Fácil Simples Que ninguém tinha pensado antes E ainda por cima Dá referências de filmes De cultura pop Pra você destacar O que ele tá falando Exatamente E ele também derrotou Em garra civil Homem-Formiga-Gigante Poderes são ridículos Comparados aos meus É mas o garoto Viu mais filmes Detec é exatamente Por isso que o Nick Fury Quando chega no segundo filme Chama o Peter Parker Que é só ele Que tá ali Pra resolver algum problema Na terra Ele é o Vingador De uma pessoa Poxa Eu sou só amigo Da vizinhança Homem-Aranha Para de graça Você foi pro espaço Então eu acredito Que talvez Tenha um Vingadores Nível galáctico Ali Com Capitã Marvel Doutor Estranho Pantera Negra Todo mundo Thor Guardiões da Galáxia E tem um Vingador Nível Planeta Terra Não Eu acho que quando der Uma merda muito grande A galera vai vir Com certeza Quando for tipo Uns Vingadores Normalzinho Assim Vai ter que ser A equipe dos Vingadores Vai ter que ser A galera que tá aqui Na terra já E você tá sabendo Que tá chegando Muitas pessoas novas Com as séries Então é o seguinte Pode ser a nova equipe Miss Marvel Chegar ali Vai ter quem mais A própria She-Hulk Vai ter a Kate Bishop Vai ter o Cavaleiro da Lua Então é o seguinte Vai ter ali Uma nova equipe Dos Vingadores Com só pessoas novas E vai ter uma galera Mais galáctica Ainda com a ajuda Dos próprios Eternos Então se for ver Na terra mesmo Quem é o líder Dos Vingadores Realmente foi o Homem-Aranha Realmente ele é o líder Dos Vingadores agora E eu acredito que ele pode Seguir ali por um bom tempo Se E sem falar o seguinte O próprio Kevin Feige E a própria Sony Já falaram Que o Homem-Aranha Vai ser o próximo Tony Stark ali Ele vai ser O rosto da Marvel Ao lado da Capitã Marvel Vai ser os dois Homem-Aranha e Capitã Marvel A gente acabou não falando Do Thor Mas o Thor sempre vazou Até mesmo quando Era Vingadores 32 Não E ele vazava da equipe Ele ia Beleza galera Vou lá pro espaço Volta daqui a pouco Volta depois de 3 anos Não resolve merda nenhuma Só traz problema Esse é o Thor É então O Thor não vai ser um líder Não Não vai Não vai conseguir nem ser líder Dos próprios Eternos da Galáxia Vai ser chutado pra fora da nave Nenhum dos dois Vai esfaquear o outro Todo mundo entendeu De quem é o controle Então se inscreve aí no canal Deixa o seu like Beijo no nosso outro canal Casal Nerd Lênia Que tá tendo vídeos lá Vários dias Sobre cultura pop Sobre tudo Sério É nóis Até o próximo vídeo E Tchitica Eu tenho que ir Muito obrigado por terem vindo